fala galera começando mais um vídeo aqui no canal trazer esse vídeo aqui que eu vou falar que eu vou falar pra vocês que que eu fiz o que o que o que o que eu fiz é o que o que o que eu fiz na área eu e minha avó eu minha avó é eu e minha avó a gente pintou aquela parede da área a gente pintou aquela parede da área que precisou é que precisou pra que precisou da tinta pra pintar as paredes e também que eu minha avó eu minha avó foi pintar foi pintar parede foi pintar parede mas eu fui eu continuo minha avó continuou pintando a parede lá lá da área e eu e eu e eu e eu e eu e eu já parei de pintar eu pintei que ele o murinho também aquela parte o mesmo foi lá que pegou esse ouro é esse ouro de pincel ele foi lá pintou tudo na parte da parte do outro que eu que eu pintei então que eu quero pra falar que pra vocês aqui para o canal é escreve aqui em baixo no canal ativo sino pra escreve aqui em baixo no canal ativo sino pra notificações foi tubo sempre via exibir novos pra vocês manda pra todo mundo para os amigos para as amigas manda pra geral pegar 500 mil inscritos tá bom e compartilha para todo mundo divulga para geral pegar 500 mil inscritos e também já deixa o like aqui em baixo comenta de like 100 mil likes trazer mais esse vídeo aqui para o canal manda apoio para o canal manda ajuda para o canal para crescer mais ainda o canal já deixa o like aqui embaixo comenta de like 100 mil likes comenta aqui em baixo qual o vídeo vou estar trazendo mais pra vocês vou estar trazendo esse vídeo eu vou estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês dois vídeos cada semana 10 horas da manhã e 10 horas da noite então vamos começar aqui então vamos começar aqui vamos começar esse vídeo a eu e minha avó a gente pintou a parede da área eu mesmo pintou a parede da área sabe aquele muro grande aquele muro grande aquele muro grande aquela 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 muro grande minha avó pintou que era um muro grande que ela a pintou a minha avó pintou aquele muro grande também e eu pintei também aquela parte é a parte da parede da parede da parede da parede da janela da cozinha e a parte do murinho e a parte do murinho que eu pintei e minha avó foi lá pegou esse ouro grande pegou esse ouro grande foi pintar a tudo pintou lá tudo pintou lá tudo primeiro eu casquei a parede primeiro depois pinta a parede meu avô foi lá pegou esse ouro é pegou esse ouro é foi pintar lá tudo eu pintei a outra parte eu pintei eu pintei que ela a outra parte do murinho primeiro eu caso que o murinho primeiro tirou tudo primeiro a casca e a casca foi caindo no chão a casa que eu vou caindo no chão e é lá que eu peguei mão eu peguei eu peguei a vassoura vassoura que eu peguei eu peguei a vassoura eu peguei eu peguei a vassoura eu fui o farreno eu eu fui farreno essa a casa da parede do negócio lá eu peguei um balde eu peguei uma taba de uma taba de pegar lixo uma taba eu tinha uma idéia eu tinha eu tinha uma idéia eu coloquei uma eu tinha eu tinha uma idéia eu tinha uma idéia eu tinha uma idéia que eu tinha uma eu tinha uma idéia e coloquei a palá a pá ea pá tava caindo a pá tava caindo eu a a taba foi caindo eu peguei um balde eu peguei um balde eu peguei um balde eu fui apertando eu fui apertando a taba eu fui apertando a taba e a taba e não caiu a taba não caiu eu tirei a casca eu pus a casca lá na taba para de para jogar fora no lixo e também é é eu pintei aquele parte da garagem também que ele pare gelada da garagem também a minha avó ela pintou aquelas duas partes da parede mesmo pintou aquelas duas partes da parede que eu pintei só uma parte é mesmo pintou duas eu pintei somam mesmo pintou duas partes e eu pintei só uma parte que era que era mais difícil que eu peguei um ouro aí para fazer eu peguei um olho que para ficar ficar mais fácil ficar fica mais fácil para pintar para ficar mais fácil para eu pintar o ano grande é difícil para pintar é para pintar lá em cima para pintar embaixo para pintar em tudo para pintar em tudo e também que e essas coisas de pintar pintar é pintar é muito difícil é muito difícil é muito difícil essas coisas de pintar é muito difícil para ter esses negócios também é também que a minha avó ela pintou a parede a parte do tanque a parte do tanque e a minha avó ela tirou aquelas coisas aquelas aquelas coisas em cima do tanque não tirou aquela tem tirou uma cesta tirou uma cesta tirou uma cesta tem sabonete é escova de velha e uma escova de pé uma escova de pé também é lá que minha avó tirou foi pintar a parede do tanque e também é eu lembrar que mais um a minha avó se ela minha avó ela pintou tava pintando a parede grande mesmo foi lá tirou mesa grande tirou a mesa grande e pois a minha a mesa no no meio pois a mesa no meio pois a mesa a mesa no meio pois aquela mesa no meio que eu tava pintando aquela parede do murinho eu tirei a cadeira eu 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 atirei eu tirei a cadeira eu tirei a toda a cadeira eu fui astando ela eu fui astando ela eu fui astando ela eu fui astando ela eu fui astando essa cadeira para frente para eu começar a pintar aquela parte lá e também que o meu tio vai vir pra cá cimentar pra cimentar o piso lá vai cimentar o piso e também que a minha avó ela pintou aquela caixa de correio pintou aquela parte do correio e a porta ficou lá a porta ficou lá tá pregada lá que não e essa porta ela não podia tirar essa porta que tá pregada que tá pregada que não conseguiu tirar essa porta e ficou aquela porta lá e também é que aquela a parede da garagem também que a minha avó pintou também aquela parte toda aquela parte toda parede da garagem que a minha avó pintou sabe aquela parte aquela parede sabe aquela parte aquela parede daquela parede e parede que tá o portão grande o portão a parede que tá é essa por esse portão grande minha avó tirou esse vaso das plantas foi astando lá na garagem foi astando lá na garagem e começou pintar aquela parede também começou pintar parede começou pintar parede tampou aquele buraco da parede isso sim que eu isso isso assim é isso assim é isso que eu falei essa parte pra vocês pra vocês ser eu falei você eu falei eu falei essa parte aqui pra vocês que também vai formar a casa também vai formar a casa inteira também vai tirar vai vai arrumar aquele muro ali também vai vai arrumar aquele muro aqui aqui tá ali aqui no quarto é pintou a parede daquilo quarto não pintou ainda a parede do quarto do meu primo quarto da minha tia quarto da minha tia e quarto da minha avó e não pintou lá mas vai pintar vai pintar vai pintar também vai pintar lá em breve também e quarto do meu primo vai tirar tudo das coisas dele é a parte da parede do meu primo vai tirar tudo as coisas dele lá vai pintar tudo lá na parede do meu primo da minha avó vai pintar da minha avó vai tirar tudo também vai ficar vai ficar comanda e vai ficar comanda e vai ficar é vai ficar também que aonde que vai ficar o carda-roupa também e da minha tia vai tirar tudo também para pintar lá no quarto da minha tia também da outra tia que vai pintar também é que ele tem aquela no quarto dela lá cheio de bagunça dela mas e aqui mas aquela bagunça dela lá vai tirar tudo lá de lá também vai tirar tudo lá de lá vai pintar tudo lá também então esse que eu trago esse conteúdo aqui pra vocês pra vocês é isso que eu quero trazer esse conteúdo pra vocês esse conteúdo aqui pra vocês que o youtube ele quer isso pra esse conteúdo pra esse canal crescer também então então é então esse vídeo aqui ele foi por aqui esse vídeo aqui foi por aqui então escreve no canal aqui ó escreve aqui no canal ativo sino pra notificações o youtube sempre ver esse vídeo novo pra vocês manda pra todo mundo pros amigos pros amigas manda pra geral ficar 500 mil inscritos já 500 mil inscritos divulga pra geral aí manda pra geral e pra chegar 500 mil inscritos tá recebendo essa placa do youtube manda apoio para o canal manda ajuda para o canal também crescer mais ainda deixa o seu like aqui embaixo comenta de like 100 mil likes trazer mais esse vídeo aqui pra vocês comenta aqui embaixo qual vídeo vou estar trazendo mais pra vocês vou estar lançando esse vídeo aqui vou estar lançando esse vídeo aqui pra vocês dois vídeos cada semana 10 horas da manhã e 10 horas da noite então um beijo pra vocês tamo junto valeu é nóis